Veneno Depois Te amarei Veneno Cor de rosa Suave Sereno Moreno Esses lábios Tem todo veneno Que você chama Amor Todos Todos os sentidos Cada cota D'água Nesses mares Nesses mares De prazer Veneno Essa vida Tão pouca e pequena Esses seios Tem todo veneno Que você ama E quer Tchau 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 Veneno Cor de rosa Tchau 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 Cada gota d'água Nesses mares de prazer Veneno Essa vida Tão pouca e pequena Esses seios Têm todo o veneno Que você ama e quer Música 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 Música